Vencer. Todos querem vencer na vida. E assistindo algumas lutas de MMA, você percebe a ferocidade com que o lutador tenta derrubar e vencer o seu oponente. Muitas vezes quem é derrotado cai e se sente humilhado. Mas muitas vezes eu já vi derrotados serem levantados pelo vencedor. E eles então se abraçaram porque foi um bom combate, foi uma boa luta. Eu acredito que em muitos aspectos da vida, vencer tem a ver com humildade. Aliás, o meu pai dizia que a humildade é a propriedade dos gênios. E a humildade é um princípio bíblico que você vê nos evangelhos de maneira muito clara. E nós gostamos muito de uma definição. Nós, eu e o meu amigo Felipe, que escrevemos um livro juntos. E a definição de humildade é a seguinte. Humildade acontece quando nós nos deixamos medir pela verdade. Eu vou repetir. A humildade acontece quando nós nos deixamos medir pela verdade. Então, cair derrotado não significa que você ficará derrotado para sempre. Mas talvez uma boa dose de humildade faça com que você se levante de novo e vença. Saiba que em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas somos mais do que vencedores nas lutas da vida, nas batalhas da vida também. E não apenas naquela vitória que já nos está garantida na cruz do Calvário. Então, conserve a humildade no coração, porque Jesus é manso e humilde de coração e Ele venceu. Venceu a todos os seus oponentes. Venceu a todos os seus questionadores. Guardando esse princípio na alma e no coração. Bem-aventurados os humildes. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.